E agora a gente vai ao vivo com a repórter de Assis, que está nesse momento com o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente que está aqui em Natal cumprindo a agenda de Assis Oliveira. Boa tarde, quais são as informações? Oi Vanessa, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo. A gente está aqui em uma rádio, onde o ex-presidente acabou de conceder uma entrevista, vai falar com a gente. A gente, uma movimentação intensa aqui no corredor, alguns políticos que acompanham o presidente já saíram do estúdio, a expectativa é de que ele saia aí no máximo dois minutos e vai falar com a gente ao vivo. A gente segue por aqui acompanhando essa agenda, não só de hoje, mas como toda a agenda do ex-presidente Jair Bolsonaro, que segue aqui pelo estado do Rio Grande do Norte até sexta-feira. Ele vai cumprir a agenda aqui em Natal, Parnamirim, Extremóis e em Mossoró, onde segue aí uma motossiata aqui de Natal até as 16 horas, a expectativa é de que ele saia em uma motossiata com paradas já programadas, duas paradas programadas, aliás, três paradas programadas nessa motossiata. Ele está saindo ali do estúdio, a gente vai tentar falar com ele ao vivo, já vem saindo aí, a gente vai tentar fazer essa entrevista ao vivo com ele aqui no corredor, de uma rádio aqui de Natal, onde ele concedeu a entrevista, falou aí sobre os planos do partido para as eleições municipais. E a gente fica aqui na expectativa, está se aproximando aqui da nossa equipe de reportagem, a gente vai exatamente falar com ele sobre os planos, os projetos do partido aí durante essa campanha que acontece em todos os municípios do Brasil. E ele que vem aí para a chamada Rota 22, que é um movimento aí empetrado pelo PL, que segue aí com essas agendas em todo o país. A gente pede mais um pouquinho de paciência, é muita gente aqui para tentar falar com o ex-presidente e a gente vai tentar essa entrevista ao vivo com ele, uma movimentação muito grande com o pessoal da segurança também. Lá fora a gente tem um grande número de apoiadores, a gente vai tentar entrar aqui agora, se aproximar dele e ele está se aproximando da gente e a gente vai falar com ele aqui. Thales. Pois é, o ex-presidente continua, começou agora essa agenda aqui no Rio Grande do Norte, segue aí até a próxima sexta-feira, portanto amanhã, em uma agenda que será finalizada na cidade de Mossoró. Presidente, estamos ao vivo no Jornal do Dia para todo o Rio Grande do Norte. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre quais são os planos do partido aí de ampliar as bancadas durante essas eleições municipais. A nossa expectativa é de aumentar a bancada e com qualidade. E temos rodado o Brasil todo, a aceitação é muito boa. Demos exemplos ao longo de quatro anos do que nós queremos na política e temos o PL que fez um acordo conosco e esse casamento é para a vida toda, pode ter certeza. Por que o senhor decidiu iniciar essa Rota 22 aqui no Nordeste, especificamente no Rio Grande do Norte? Eu respeito o carinho que eu tenho com o Rogério Marinho. Tem planos para 2026? Sim, a gente nunca abandona a polícia, né? A gente tem esperança, foi uma grande justiça a inteligibilidade, reunimos com embaixadores e passou a ser crime. Então a gente espera que isso seja revertido. Torço, espero que isso aconteça. Afinal de contas, quem deve decidir se alguém vai ocupar ou não o cargo público é o povo. Jair Bolsonaro, obrigada. A gente agradece também aqui ao senador Rogério Marinho, que ajudou aí a intermediar esse nosso encontro com ele, essa entrevista. Vanessa, a gente volta com você aí nos estúdios. Qualquer movimentação aqui, eu te chamo. E a gente segue aí acompanhando essa agenda e vocês ficam com as imagens ao vivo aqui. De Tales Ícaro. Perfeito, muito obrigada. Repórter de Assis, o nosso repórter cinematográfico Tales Ícaro aí também acompanhando toda essa estadia do ex-presidente Jair Bolsonaro, que segue com a agenda, cumprindo a agenda até amanhã. Tem visita em Parnamirim, também em Mossoró. Claro que a gente vai acompanhar toda essa movimentação. A gente viu aí a intensa companhia de apoiadores, incentivadores do ex-presidente. A gente segue acompanhando toda essa estadia dele aqui no Rio Grande do Norte e traz mais detalhes também ao longo da nossa programação.